Os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que um vereador de Caxias do Sul não desacatou um policial militar durante manifestação. A Suprema Corte também definiu que a pena deve ser maior para quem cometer o mesmo crime mais de uma vez. Cair no erro pela segunda vez gera uma pena maior ao criminoso. Isso já era previsto em lei, mas o Supremo confirmou ser constitucional esse entendimento. O plenário julgou o recurso de um preso que teve a punição aumentada por ser reincidente no Rio Grande do Sul. O defensor público da União argumentou que seria uma dupla penalização, já que o réu tinha sido condenado por outro crime. A seletividade penal e os seus institutos intimidatórios, reincidência, antecedência, têm ampla carga taxativa e tratam de tornar os indivíduos elementos de vigiar e punir e notariamente demonstram um posicionamento penal inconstitucionalmente desigual no processo de criminalização. O ministro Marco Aurélio, relator do processo, destacou que a própria Constituição diz que é preciso garantir os direitos fundamentais, mas que se alguém comete um crime, deve ser punido com o mesmo rigor previsto em lei. E se for reincidente, é sinal que o preso não aprendeu nada quando ficou detido. Voltou a delinquir, apesar da condenação à vida, no que esta deveria ser tomada como um alerta, uma advertência maior quanto à necessidade de adoção de postura própria ao homem médio, ao cidadão integrado à vida gregária e solidário aos semelhantes. Os demais ministros seguiram o mesmo entendimento e, por unanimidade, o Supremo confirmou que a reincidência é motivo de agravar a pena. O ministro Gilmar Mendes ponderou que o sistema prisional não cumpre o papel de ressocialização, o que pode contribuir para o preso voltar à criminalidade quando estiver em liberdade. Em princípio, as nossas instituições prisionais não dispõem de condições minimamente adequadas de ressocialização. O Supremo também julgou a conduta do hoje deputado federal Assis Flávio da Silva Melo. Em outubro de 2009, quando o vereador no município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, ele foi acusado de desacatar um policial militar durante um protesto do Sindicato de Metalúrgicos da cidade, do qual era presidente. O advogado de defesa alegou que, naquela época, havia uma perseguição política ao movimento e que o vereador foi convidado a ir a um posto por causa da prisão de sete pessoas. Toda e qualquer atividade praticada pelo Sindicato de Metalúrgicos, Ainda que uma simples assembleia, ainda que uma simples reunião, era um objeto de registro de ocorrência, constando como autor do fato, como imputado, o deputado, então vereador e presidente do sindicato, estando ele presente ou não. A recusa do parlamentar de não obedecer o policial militar não foi encarada pelos ministros como um desrespeito à autoridade.